Opa, passando aqui para mostrar os pezinhos para tabaque que a gente faz, vou falar aqui alguns detalhes dos pezinhos, esse daqui tem 36 centímetros de altura e tem esse outro modelo aqui que tem 42 centímetros de altura, a gente faz desses dois modelos que é para tamanhos diferentes de pessoas, para o tambor ficar um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Pelo tamanho da boca aqui do pezinho, consegue regular a altura do tambor também, porque com o pezinho mais fechado a boca, o tambor entra menos e fica mais alto e com o pezinho da boca mais aberta, o tambor vai mais para dentro dele e aí fica mais baixo. Eu faço esses furos aqui de 5 centímetros de espessura, cada pezinho vai 8 furos desse daí para poder o som sair né, ele é nivelado aqui na parte de cima, nivelado na parte de baixo e essas cordinhas aí é para dar pressão no tambor, para não ficar o contato madeira com madeira né, e aí o tambor apoia bem nessa borda aqui ó e fica travado por essas cordinhas aí, para ele não ficar movimentando na hora de tocar e nem estragar a madeira no contato aí da madeira do tambor com a madeira do pezinho. Vai esse ferro chato aqui ó, ele é de meia polegada na chapa 13, é bem reforçado, vai dois aros aí em cada tabaco, em cada pezinho e a gente tem alguns aqui para pronta entrega já ó, caso alguém queira, vou deixar as informações de contato aí. Esses aqui foram todos no verniz em buia, a madeira é de pinos e foi usado o verniz em buia, pelo vídeo ele tá ficando um pouco mais claro, aqui na na vida real ele é um pouco mais escuro, mas tem a opção de escurecer mais ainda, deixar vermelhão bem escuro e ainda tem a opção de usar o verniz em color para ficar clarinho ou então o verniz esmógeno, que deixa um amarelado. Então é isso, tá aí os pezinho.